Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Veno. Seguinte galera, estamos aqui em um jogo chamado Knights and Dragons. Que mano, basicamente é um jogo de RPG e tudo mais. Ele é um jogo muito bacana. Seguinte, ele vai estar o link... Na verdade eu acho que não vou colocar link nenhum, mas enfim. Aqui está para vocês o jogo, beleza? Essa aqui é a minha conta. Essa aqui sou eu. E esse daqui é o Gamer Forever. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Para quem não nos conhece, esse aqui é o Cyclone Dragons, que é o seguinte. A gente também é do canal Cyclone Gamers, que agora é só o Cyclone. Mas o canal Cyclone Gamers, que agora a gente também vai gravar coisas só de Knights and Dragons. E vai ser nesse canal aqui separado, beleza? Seguinte. Esse aqui é o Gamer Forever. Esse aqui é o Friend Code dele. Quem já jogar, esse aqui é o Gamer Forever. O Friend Code dele. Esse aqui sou eu. Meu My Code ali, ó. Meu Friend Code. Vocês vão pegar esse código aqui e vão colar aqui. Vão digitar o código. Vão dar ok e vocês vão ser meu amigo aqui dentro do jogo, beleza? É, mas beleza. Eu estou aqui hoje para poder fazer uns Chests Opens. Beleza? Aqui seria a gente abrir baú para poder melhorar. Tipo, pegando recompenses e tudo mais. E beleza, mano. Basicamente, eu tenho quatro Dragonforges, tá? No caso são essas. E essas armaduras eu... Eu tinha mais, só que eu usei tudo para melhorar. Mas enfim, vamos lá. Chest. Bom, basicamente os baús que eu vou abrir vão ser o seguinte. Eu vou abrir o Crono Belfry e depois eu vou abrir um pouquinho dessas Diffusion Boost aqui, beleza? Então, bora lá. Eu tenho 124 gemas e vamos lá. Primeiro baú do Crono Belfry. Bora lá, galera. Epic. Legal, eu vi uma Epic aqui. Vou abrir mais uma. Vou abrir a última vez aqui. Depois eu parto para a Diffusion Boost, beleza? Epic. Tá. Vamos para a Diffusion Boost, por quê? Porque eu vou melhorando algumas armaduras minhas também. E também porque tem umas coisas muito legais aqui que a gente pode ganhar na Diffusion Boost, beleza? Eu vou abrir ela uma vez só. Eu vou abrir mais uma. Super rar. Tá. Bom, eu vou abrir agora desse daqui, que é o... Essa nova armad... Esse novo baú do Stam 1, né? Que é tipo... Da Shadow Forged. Se tem o bônus, o Stam bônus. Eu vou abrir uma vez ela e vamos lá. Nada de bom. Vou abrir esse Torque Prince, que eu acabei de ganhar também. Tá. É, agora eu vou... Vou dar umas melhoradas aqui. Beleza? Em algumas armaduras. Eu ganhei algumas coisinhas aqui. Tá. Tá, beleza. Bom, eu vou melhorar primeiro o amuleto. Porque eu ganhei um negócio aqui de melhorar o amuleto. Mas agora eu não faço a menor ideia com o amuleto. Eu vou melhorar esse aqui. Eu acho que vai ser uma boa ideia. Beleza. Ok. Agora vamos pra armadura. Eu vou... Tô focando melhorar mais esse daqui. Porque esse daqui já tá nível 103. Esse daqui tá nível 61, né? E olha aqui, ó. É... Tipo, ele tá com 3.488. E esse aqui tá... Não, esse aqui já tá com 4.000. E pouco. Então eu acho que eu vou melhorar o lobo mesmo. Eita. Tá, beleza. Bora lá, vou melhorar o do lobo. Beleza. Tá, eu vou colocar essa daqui que ele já tem uns bônus da hora. Agora eu vou colocar essas últimas aqui. Beleza. Bom, galera. Mais ou menos, esse aqui foi o vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Primeiro vídeo de Gnath and Dragons. Beleza. A gente melhorou essa amuleta aqui. Ela tem 64, né? Mas, bom. Basicamente esse vídeo. Falem nos comentários que vocês vão querer. Se vocês vão querer que eu grave minha rotina aqui. Por exemplo, jogando arena. Se vai ser, sei lá. Opando mais de nível. Ou se vocês vão querer. Chest openings. Ou também, sei lá. Mostrar guerra de guild. Essas coisas. Beleza. E o gamer, ele também vai vir aqui pra poder gravar com vocês. De vez em quando ele vai estar aparecendo aqui na minha conta. Tipo, ele gravando comigo. De vez em quando ele vai estar gravando sozinho. Só com a conta dele também. E é isso, galera. Bom, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um gostei. E um favorito. E é nóis. E é beleza. Fui, galera. E tchau.